É, rapaziada, eu tinha um cofre secreto que ninguém sabia que eu tinha ele, tá ligado? Só que o meu amigo que eu pensei que eu confiava muito. Cortando cabelo. Um amigo que eu considerava pra caralho, tá ligado? Um amigo, mano, que eu podia contar tudo com ele, tá ligado? Que ele era meu melhor amigo, me traiu, mano, coronado. Ai, que filantra! Eu? Eu achei que era o Renato. O único, e ele contou pra pior pessoa, mano, que é o meu amigo, né, Renato Garcia. Eu posso defender. Que o cara roubou o meu... Mano, o cara roubou o meu cofre, pegou toda a minha grana, rapaziada, meu dinheiro... Quebrou minha corrente. Que problema. É, porque isso aqui era pra estar aqui dentro dessa corrente. Nossa, você tem muito dinheiro... Por que você tem muito dinheiro aí em casa, Léo? Mano, é porque eu tenho dinheiro guardado, cara. Ele tem muito, mano, mas vai ser um pouquinho... Olha, essa minha corrente que era nervosa, rapaziada. Vou colocar no seu bolso. Falou, ok, então eu vou ter que arrumar... Léo, eu vi o Renato pegando o seu cofre, aí eu falei, mano, de quem que é esse cofre? Aí, na hora que ele começou a jogar, eu comecei a olhar, falei, mano, o Renato tá aqui, o Renato tá aqui, eu tô aqui, de quem que é? Não sabia que era o senhor... Rapaziada, sem mais enrolação, mano. Estor, pega a parte do vídeo que o Renato rouba o meu cofre e destrói ele, mano. Olha aí. Renato, como assim? Como assim o Léo tem um cofre? Ele tem um cofre escondido, ele fala pra ninguém, ele nem não guarda a roupa dele. É mesmo, você já... E até eu tô curioso, você já viu... Você já viu o cofre dele? Já. Achou? Mano, fica muito bem escondido. Olha lá. Cinco, quatro, três, dois, um... Mano, depois que ele quebrou o meu cofre inteiro, mano, que ele tacou de cima aqui, ele foi lá naquela monte de bosta de cavalo e escondeu o meu cofre lá, mano. Aí o Gui, mano, que eu pensei que era meu amigo, que veio me contar, ele tava ajudando esse tempo todo, mano. Não, desde o começo. Desde o começo ele tava me ajudando e ele chegou em mim. Léo, eu vou te contar o que o Renato fez, ele roubou seu cofre, pegou todas essas coisas. Eu sei que você tem dinheiro, eu sei que você tem joias, eu... E quebrou meu vape que tava lá dentro. Mano, olha só isso aqui, mano. Isso aqui, rapaziada, eram minhas coisas pessoais, tá ligado? Eu tenho um cofre, pra ninguém me mexer no meu cofre. E no site desse cofre aqui, falou que o bagulho era destrutível, era só cacete. Não, foi quatro pancadas nele só. Mano, o bagulho abriu rapidinho. Olha isso aqui, mano. Ô, deixa eu tirar uma dúvida, que a gente ficou muito em dúvida no vídeo do Renato. A hora que a gente tentou colocar a senha, ele começou a apitar. Esse apitado, dava pra ver pelo seu celular? Hã? Não. Não? Não. É que ele ficou apitando infinito, não achou que tava trocando no seu celular. Não. A próxima vez eu vou comprar um que apita no celular. Nossa, mano. Precisando, que os amigos seus aí te traíram, tá? Mano, por quê? Tem, meu, tô vendo? Tô vendo. Não, mas ó, pensa pelo outro lado. Tipo assim, eu era o único que sabia. O mesmo tempo todo eu nunca fiz nada. O Renato descobriu, em cinco minutos, acabou com o seu copo. Eu nunca fiz nada com o seu copo. Seu ladrão. Seu ladrão, seu ladrão, seu ladrão, seu ladrão, seu ladrão, sabia, né? Por que você foi mexer no meu copo? Sabia que você quebrou minha corrente, né, cara? Você tá forte, né, mano? Não vem me elogiar, não. Não vem me elogiar, não. Não vem, que eu tô bravo. Você tá com um bíceps legal. Não vem me elogiar, não, não. Tô gostando, vai, só um pouquinho, tá? Chega. Então, Léo, é o seguinte, posso contar a história? Hum. Nossa, quebrou a corrente. Quebrou, né? Posso contar a história do... Não, falei que o Coronado contou. É verdadeira? Hum. Ó. Vai, é a verdadeira, Renato. Você quer a verdadeira ou a verdadeira? Você vai trair ele e eu, ou você só vai trair ele? Não, é a verdadeira, velho. Então, vai, fala a verdade. Seguinte, eu tava no meu quarto de boa. Olha isso aqui. Hum. É, peraí que eu tô comprando um carro aqui. Nossa. Aí, mano. Aí, mano. Você mudou 100 mil a mais? Não. Ai, que coisa. Então, eu vi boatos que havia um cofre em seu quarto, certo? Boatos. E você põe ela e quebrou? Não, daí eu comecei lá a procurar. O Gui... É... Eu só vou falar enquanto o meu cabeleireiro corta o cabelo. É, aí... Você tava cortando o cabelo, né? Aham. Só que você é burro. Quando você vai lá na loja cortar o cabelo, o meu cabeleireiro vem até mim. Mas, enfim. É... E aí eu vi esses boatos e o Gui começou a... O cara ropa o meu corpo, me chão de burro. Não é um vídeo. O Gui começou a depenar todo o seu guarda-loupa. Os tênis que tá jogado no chão lá, é tudo Gui. O Gui. Tá o meu vídeo à prova. Agora, quem me que aguentou que tinha um cofre... É... Mano, é um Instagram, chama Nina. Não sei. Eu quero ver a minha mãe. É, é sua mãe, hein? Sua mãe que aguentou onde tinha um cofre. Mano, ele consegue jogar a culpa pra todo mundo. Pra todo mundo, né? Só aí. O rato é ele. Menos ele. Ele. E a culpa é você, não é o meu estruo? Aí eu compro bem com a Nath mesmo. E aí ela achou, é, realmente, tem um cofre que guarda dinheiro. Aí... Aí ela falou, ó, metade meu. Aí eu falei, demorou. Aí foi quando a gente tentou abrir. Eu não consegui abrir. Eu falei, mano, eu vou guardar o cofre. Foi quando o Carlão jogou lá de cima e conseguiu abrir o cofre. Eu falei, não. Não, essa parte é verdade. Essa foi a única parte verdadeira, sério. Aí eu catei todo o dinheiro. Falei pro meu pai, não tá tudo. Eu não falei pro público o quanto tem ali. E eu falei pra Nath, eu não vou dar metade pra você. Porque eu acho que não é justo roubar o seu namorado, né? Ela falou, ah, sei o que, mas... Amor, vai dar o que? Amor. Dinheiro vai e vem. Eu nem sabia que tinha cofre, amor. Eu nem sabia. E aí, mano, é isso. O seu dinheiro tá ali e é o seguinte. Já fiz o pix aí, se você ver no celular, o valor do cofre. Que eu sei que é R$1.000,00 e R$1.000,00. Tá parado. Olha que caralho, mentiroso. Mano, ele consegue encobertar tudo. Eu sou sua mãe que não tem falado. Eu precisava de vídeo. Minha mãe te falou que eu tinha um cofre. Do nada. Ela falou pra você. Não foi você sozinho querer chegar na porta dos outros. Ah, eu fiz o que no seu quarto, não? Achar o cofre. Como eu ia saber que você tinha um cofre, Léo? Começa por aí. Quem que é a única pessoa que sabia que você tinha um cofre? É só começar a pensar. Coronado. Ah, coronado não quer fazer isso com você. Ô, mãe, ó, vem cá. Mãe. Vem cá, mãe. Vem aqui. O Renato aqui, ó. Na cara de pau, falando que você falou que eu tinha um cofre. Fala, Léo. Né, conversou no Instagram sobre isso? Que o Léo tinha um cofre, também. Eu falei, ah, bacana. Quando foi? Nada. Tá conversando que já não faz. Não, você quer bater nele? Eu bato. Quer jogar na piscina? Não. Não é a conversão de boca. É a importância de ter um cofre. Ele perguntou mesmo. Isso, a importância de ter um cofre. Ah, eu também tenho e tal. Ah, meu Léo também tem. Ah, não, onde que fica? Mas eu falei sem interesse. Isso, só que não é ser amigo. Eu te roubei. Eu não te roubei. Você tem que ter um cofre dele? Eu roubi, mas, ó, não é muito seguro não, viu? Você conseguiu abrir? O Carlão abriu. Ah, também deu. Eu não abri, ele se abriu sozinho. Só soltei. Você tem, assim, você tem mais cuidado que você fala. Só mãe, entendeu? Não é que ele joga com o meu cofre. Ó, eu te falo o segredo, né? Você me explana assim? Vou falar pra vocês, rapaziada. Ainda aprendendo um negócio errado. É que nem é dessa corrente, mas tá... Ah, nossa, caramba. Pelo amor de Deus. Gente do céu, ó, vou falar uma coisa pra você. Eu sei que o Renato tem um cofre. Eu vou descobrir o que tem lá dentro. Ele me contou. O quê? Acredito, falei. O que que tem lá dentro? Onde está o dele. Ah, onde está o dele? Não era pra fazer uma busca no quarto do Renato, rapaziada? Uma coisa reservativa, assim, ó. Quem? Quem quiser que eu ache aquele... Não, pode esconder aquele cofre bem escondidinho. Tem uma arma lá dentro. Uma arma? Ah, você vai pegar uma arma pra quê? Ué, eu... Você vai quebrar a minha arma. Não vou quebrar. Eu vou dar uma analisada. Dinheiro não tem. Não tem. Jorra, eu não tenho. Só tem uma arma? Só uma arma, mano. Então eu vou dar uma analisada naquela arma. Você quiser dar um xingal da arma? Vamos no clube, mas você vai mexer na minha arma? Não, eu quero mexer no cofre. Pode ter o que tem lá dentro, filho. Eu quero mexer no cofre. Eu quero quebrar o seu cofre. Como você quebrou o cofre? A carnaça jogou lá de cima? Não, ele escorregou da minha mão e se abriu, velho. Inclusive, eu acho que você vai comprar o cofre melhor. É, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, tá bom? É, eu vou fazer isso, gente. Soltou, o papo abriu. Agora eu acho que eu vou guardar essas coisas aqui. Vou guardar o cofre. Não, mamãe não vai ficar. Eu quero que você olhe esses caras. Juro, mano. Coronado, por que você contou pra ele, mano? Mano, você quer a história de verdade? Eu quero a história de verdade. Você quer a história verdadeira? É, porque o Renato você aqui tá mentindo. Mano, ele mentiu toda vez. Nem sua mãe sabia de nada. Ó, o Renato, que ele é um tênis seu. Certo? Ele falou, Coronado, onde você viu os tênis do Léo? Eu fui lá abrir o guarda-roupa e tava mostrando. E ele viu o cofre. Aí ele falou, nossa, eu vou gravar um vídeo com esse cofre. É que ele queria mexer no seu guarda-roupa. E ele acabou avendo o cofre. E ele quis gravar um vídeo. Eu falei, ah... Meu Deus, mano. Eu achei que quando eu sei que ele ia pagar o cofre, eu falei, vai, Renato, vai, grava, grava, grava. E nós tudo ajudou ele. Ele foi e colocou a cofre em todo mundo. E menos dele, olha que plano. Olha que bom. Olha que bom. Rapaziada, esse aqui é o resultado do meu cofre. Quebrado, cheio de merda, cheio de bosta. Olha isso aqui, mano. Mano, Renato, você me paga, mano. Eu juro, eu vou destruir o seu cofre. Eu vou destruir o que tem lá dentro. Igual você fez com as minhas coisas. A não ser como o dinheiro rasgou, pegou fogo, explodiu. Mas é isso, gente. Se vocês querem uma vingança, mano, que eu destruo o cofre do Renato, deixem nos comentários. Deixem o seu like, né, velho? E veem o que tem realmente lá dentro. Porque, mano, uma arma é mais do que uma arma, tá ligado? Tipo assim, deve ter mais coisa lá dentro. Não é pra lá, tem uma arma. Mano, tipo assim, o cara me pergunta o que eu tenho no meu cofre. Eu falo, ah, dinheiro. Não vou falar que tem tudo que tem lá dentro. Meu cofre, caralho. Nossa, Renato, agora onde que eu vou guardar, mano? Não pode deixar dinheiro assim guardado. Vamos lá, eu te ajudo a guardar dois desse. É com o cabelo do robô, só isso. Devolveu, o rato. Eu guardo, pô. Deixa aí. Não quero que vocês guardem pra mim. Eu sei o quanto que tinha, tá? Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se vocês querem a maior vingança, mano, deixa o like. Valeu, eu falei.